Eu aposto que Insama descobriu a existência da SWORD E o Vegapunk, por fazer parte, provavelmente, dessa organização É um dos próximos personagens que Insama vai querer matar E se você quer saber de tudo isso, então bora conferir mais esse capítulo de One Piece O capítulo 1062, bora comentar junto aqui com o Mano Joe E peço pra vocês, fiquem até o final do vídeo pra vocês entenderem tudinho Bora lá! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje, capítulo 1062 de One Piece Agradeço pra todo mundo que tá deixando like, que tá compartilhando, tá comentando, tá se inscrevendo Eu tô postando esse vídeo no sábado, mas estou gravando na sexta Até porque no sábado eu vou na BGS, Brasil Game Show, aqui em São Paulo Por isso os outros vídeos talvez atrasem um pouquinho Mas vocês aceitam, né? Valeu! Dessa forma, sem mais enrolação, bora comentar sobre esse capítulo? Bom, primeiramente, o capítulo vai começar com uma história de capa muito interessante Todos os seus personagens parecem estar ali em Whole Cake Só que aquilo deu um sinal de congelamento de todos eles E eu vi muitas pessoas teorizando que seria o Aokiji E em capítulos atrás, na história de capa da Ilha Cacau Quando há duas pessoas que chegam nessa cidade Que a maioria de nós pensamos, né? Pelo menos eu pensei que fossem os irmãos do Sanji Bom, parece que o Oda é linda, não é, gente? Na verdade não é E pode ser realmente o Aokiji Num primeiro momento, quando eu vi, eu achei que fosse o Caesar E aí eu fui acompanhar outros vídeos Outras pessoas comentando E aí eu vi falando sobre o Aokiji Eu falei, faz mais sentido ser o Aokiji E o Barba Negra ter colocado seus tripulantes Para dominar outros lugares e pegar os Poneiglifs Aproveitando que o reino da Big Mom foi pra vala Mas aí fica a questão Será que a Germa 66 vai acabar topando ali Com o Aokiji e mais um tripulante ali do Barba Negra? Pode ser que isso aconteça Mas eu gostaria muito mais de ver Que tudo que aconteceu ali foi obra do Caesar Principalmente porque também Quando ele usa o Shinokuni Eu não lembro agora exatamente como se pronuncia o nome Mas é aquela arma letal de gás que o Caesar utilizava Que ele utilizou em Punk Hazard E se ele estivesse utilizando ela agora Também faria muito sentido Até porque a Germa 66 não se importa com o povo de Chocolate Town E talvez a Germa 66 sequestre a Purim Ou o Aokiji sequestre a Purim Porque ela poderia ler os Poneiglifs E ela seria utilizada Para o Barba Negra descobrir a localização de Loftail Através dos poderes dela Forçando de alguma forma Para que ela conseguisse utilizar em algum momento esses poderes Que não foram despertados Pelo menos não até o momento E é então que a gente começa o capítulo de fato Com o Vegapunk segurando o navio do Sunny Enquanto o Frank e o Zop Todo mundo fica super animado O Sandy principalmente Porque é uma baita de uma gatinha esse Vegapunk E aí a Robin trata de quebrar todas essas teorias Que o Vegapunk na verdade é mulher Porque a primeira coisa A idade não bate Obviamente E o Vegapunk foi sempre dito como Um velho e um homem Então a Robin fala isso E aí o Vegapunk número 2 Lilith Que é esse o nome desse androide Ou robô do Vegapunk Diz pra ela Até porque Até parece que o Vegapunk Ia aparecer em pessoa ali na frente de todo mundo E aí a Lilith diz Que se eles entregarem todos os tesouros Todas as riquezas Porque parece ser uma pessoa que gosta de roubar as coisas de outras pessoas Ela vai deixar os Mugiwaras indo embora E outro detalhe aqui gente É o que eu quero mencionar pra vocês Que eu não acho que o Oda esteja trabalhando os sete pecados capitais Mas sim várias emoções humanas Isso exatamente Todas as emoções Desde a ira até o desejo Nas seis formas que o Vegapunk possui Ou seja É como se o Vegapunk tivesse dividido Todas as suas seis emoções Em cem androides diferentes Ou satélites Estelas Como você preferir chamar E como eu tinha dito no capítulo anterior Aquilo não foi um resgate A própria Lilith fala assim Eu não tô resgatando vocês Na verdade vocês estão tudo lascados Porque depois que eu conseguir O que eu quero aqui com vocês Os meus monstros marinhos Que foram criados pelo Vegapunk Gente O bicho criou Um monstro marinho de robô Além daquele tubarão É simplesmente um armamento super pesado Mas nós temos dois personagens ali Que dariam conta de todos eles Provavelmente que é o Zoro e a Robin É então que por meio de uma ligação ali No seu foninho ali A Chaka acaba contactando a Lilith E a Chaka é um dos outros Vegapunk É a número um E parece ser a líder deles Parece ser a que mais tem liderança Sobre todos os outros Vegapunks Porque ela parece ser a justa E mais racional e consciente Entre todos os Vegapunks Parece que ela é a parte da consciência Sabe aquele grilo falante do Pinóquio Que a gente tem no filme da Disney Então parece que é ela Que controla todas as outras androides E quando eu digo controla Não que ela controla Que todo mundo vai ter que obedecer O que ela tá falando Mas que todas levam em conta O que ela fala principalmente Porque ela é a mais inteligente Provavelmente a mais racional E por isso ela avisa a ela Que esse orgulho De ficar querendo caçar todo mundo Ficar roubando as coisas Tá errado Por quê? Porque o orgulho nos cega Mas como ela é uma pessoa justa e consciente Ela tem a noção disso Avisa o Vegapunk Lilith Mas fala pra ela prestar atenção Por exemplo No Zoro No Espadachim E na própria Niko Robin Porque eles estão lá E eles estão numa distância Onde eles poderiam Acabar com esse androide E aí então ela pede Que a Vegapunk Lilith Traga os Mugiwaras lá Pra onde está a Shaka Então eu achei essa parte Bem interessante Ela acaba anotando Não faz nada Provavelmente vai levar eles realmente Pra dentro do covil do Vegapunk Só que aí tem um detalhe Que o Zoro Ele quer alguma coisa Com o Vegapunk Ele quer saber alguma coisa E aí eu pensei Em algumas relações A relação com a Bonnie Eu acredito que não tem nada a ver Com a Bonnie Mas talvez com as crianças E tudo que aconteceu Lá em Punk Hazard Quando o Zoro enfrentou Por exemplo a Monet Eu acredito que tem ligação De alguma coisa Com que o Zoro Viu naquele momento Ou então dele saber O porquê uma espada Tem mais ou menos Um espírito Como que ela foi amaldiçoada Como que pode existir Aparentemente Uma entidade Ou algo dentro da espada E a espada ter vontade própria Talvez ele queira entender Como isso funciona Pra alcançar Um nível maior Com o espadachim Na obra O que vocês acham? Talvez o Vegapunk Tenha algumas explicações Pra isso Outro detalhe Que a Shaka Punk Número 1 Ela tem um capacetinho ali Que parece fazer referência Total Como disse o Eden Lá no Discord Pra mim A Dragon Ball Z No capacete do Saiyaman E bom Daí a gente corta Pra cena do Luffy E o Luffy Tá conversando com a Bonnie E tá perguntando Pô Então você já veio pra cá E a Bonnie já foi pra lá Quando ela era bem pequenininha E ela veio junto com o Kuma E o Kuma Foi transformado em um androide Pelo Vegapunk Só que ela foi pra lá Quando a ilha Ainda não era o laboratório geral Ali do Vegapunk E tudo mais E ela tem raiva do Vegapunk Porque transformando o Kuma Em praticamente um androide Tirou toda a consciência dele E o Kuma Provavelmente não sabe Nem quem ele é de verdade Ou seja Apagou a existência do Kuma E por isso Ela quer um pouquinho De respostas Detalhe também Que ela chega a mencionar Sobre o Sabo Que ela viu ele em Mari Joás Só que Ela conta isso depois Pro Luffy E provavelmente Isso vai se conectar Diretamente com o que aconteceu Com a Vivi E eu tô muito curioso pra saber Como ela não falou nada a mais Provavelmente Ela não viu a mesma coisa Que o Sabo Ou seja Ela não viu ali O In-sama Mas talvez ela traga Alguma novidade Sobre a morte do Rei Cobra Isso sim Eu acredito que ela pode ter visto De toda forma O Kuma foi transformado Na verdade não no androide Mas sim num ciborgue E aí que vai o detalhe Por que ele foi transformado É dito pra gente Lá no comecinho de One Piece Logo nas primeiras aparições dele Que ele fez aquilo de bom grado Que ele fez aquilo de propósito Por algum bem da humanidade E blá 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 A gente sabe que praticamente Ele tava se infiltrando ali na Marinha E que ele é um revolucionário Então eu acredito que o Vegapunk Ele esteja unido aos revolucionários De uma forma não proposital O que eu quero dizer É o seguinte O Kuma vai lá pro Vegapunk Conhece o Vegapunk Se transforma ali num ciborgue Coleta informações da Marinha Coleta informações sobre Mary Joás Leva tudo pros revolucionários Mas pra fazer isso Ele precisava se tornar em um ciborgue Precisava de uma troca equivalente Vamos dizer assim Com o Vegapunk E o Vegapunk Pra ceder essas informações Porque ele não tá nem aí pra Marinha E nem pros piratas Nem nada Provavelmente é um velho maluco Que só gosta de ciência e só Provavelmente ele usou o Kuma Nesse processo E o Kuma também usou isso Pra pegar essas informações E essas informações Estão sendo passadas agora Pro Dragon Quando o Kuma volta E eles tem Vamos falar assim Um pendrive né Porque o ciborgue ali Praticamente Do Kuma É e pode ser um pendrive Cheio de informações Sobre a Marinha Mary Joás E por aí vai Gostaria de saber O que vocês acham sobre isso Porque bom Eles estão lá conversando Eles acabam Entrando ali na ilha E tudo mais Vê tudo muito moderno Vários robôs Várias coisas ali E o Luffy fica super animado Já vai procurar comida A Bonnie até fala pra ele Assim no primeiro momento Pô mano A gente tá aqui como intruso Você tá ligado e tal E ele sai correndo lá Que nem um maluco doido Como ele sempre faz E eu gostei Porque logo em seguida Quando eles veem alguma coisa De comida Os três vão correndo Tipo Não importa velho Se eles estão ali como intrusos Eles vão sair correndo Atrás de comida O Luffy tenta até montar Em cima de um dragão O dragão parece perceber Que o Luffy tá ali Mas ele é apenas Um holograma O Luffy não consegue O atingir A não ser que ele tenha Uma luva de fótons Que pode atingir ali Os hologramas Que é isso que a gente Vai ver logo a seguir Com a Punk número 5 Ou 6 A gente ainda aguarda Uma confirmação Sobre o número correto dela Que é a Atlas E que vai aparecer Logo em seguida Que lembrou bastante Um pouquinho do Astro Boy A sua roupa Os seus olhos Bem grandões Porque o Luffy Vai passar direto Pelo holograma Depois eles vão passar Direto pela comida Que eles achavam Que fosse comida Ele até fica Pê da vida E todos eles ficam Pê da vida Porque eles estavam Afim de comer Alguma coisa E principalmente o Chopper Também né Que adoram doce E aí eles vão percebendo Que tudo aquilo é um holograma O Luffy quase entra No seu modo Gear 50 Só que sem o cabelo branco Eu achei engraçado Essa parte Porque isso deixa ele Muito bravo Porque não pode enganar A barriga de uma pessoa E até eles encontram Uma máquina de vendas Onde você simplesmente Aperta e sai A comida ali pra você Sem precisar necessariamente De um cozinheiro É aí que aparece A Atlas Punk número 6 Também explicando ali Sobre o clima Ali dentro da ilha Porque eles controlam Dentro da ilha Graças ao ar-condicionado Que ele fez E eles poderiam Controlar até o próprio clima Se tudo fosse tecnológico No mundo inteiro Ou seja A Atlas começa a falar Da falta de recursos E essa falta de recursos Já foi abordada lá atrás Em um One Piece Quando tem algumas conversas Sobre o Vegapunk Por quê? Porque faltam recursos Para ter uma tecnologia Avançada Mesmo que o seu conhecimento Ele esteja 500 anos no futuro Os recursos atuais Não conseguem Preencher esse espaço Onde você pode colocar As suas ideias em prática E é disso que a Atlas Reclama nesse próprio capítulo O Luffy chega até a pensar Que ela também é um holograma Dá um soco nela E leva um soco em troca Aí ele bate lá Na máquina de comida Sai umas comidas Uns hambúrgueres Todo mundo passa a comer E se divertir A gente vê que a Atlas É uma pessoa muito irritada E por isso O nome dela está escrito Como Ira Principalmente quando ela Começa a reclamar Da falta de recursos Falta de pessoas Falta de engenheiro Falta disso Falta daquilo E até quando ela fica Super irritada Dá um soco Com a sua luva fotônica Que é feita de fótons E ela consegue atingir O holograma E aí nesse momento também Ela começa uma discussão Sobre o que é real E o que não é O que é físico E o que é intangível Porque por exemplo As emoções humanas Elas existem Só que você não as vê Você não as toca Elas são intangíveis Elas acontecem Dentro de uma pessoa E fazem parte De um dos processos Primitivos do ser humano Então talvez por isso O Vegapunk tenha feito Todos esses androides Cada um com a qualidade De si mesmo Baseado em todas As emoções humanas Que cada ser humano possui Como desejo Ira Raiva e tudo mais Não se tratam dos sete Ou se você quer mencionar Apenas seis pecados capitais Mas sim De qualidades humanas Que cada um de nós tem Todos nós Podemos nos irar Todos nós temos desejos Todos nós somos orgulhosos Todos nós temos isso Isso e aquilo E eu acredito que é isso Que o Oda tá mostrando Pra gente aí Com o Vegapunk A Bonnie fica até meio Tipo brava ali Pô Você é o Vegapunk Então agora eu vou Socar sua cara Não sei se ela quando ela foi na ilha Ela conheceu o Vegapunk velhão Tanto que ela deve estar estranhando Ela diz até que é uma mentira Que aquele seja o Vegapunk Então ela viu o Vegapunk real Provavelmente E talvez a partir daí A gente tenha algumas respostas Porque bom Depois disso a gente vai trocar ali Pro navio do governo mundial Onde tem a Stussy O Rob Lute E o Kaku E é dito nesse capítulo Que o Vegapunk Ele se dividiu em seis partes Ou seja Não é como se ele tivesse Uma consciência só E se comunicasse com todos Os seus androids Provavelmente Mas como se ele dividisse Cada emoção que ele tem Ou cada sentimento humano Que ele tem Que são coisas intangíveis Dentro de cada androide Todos eles podem formar Um Vegapunk só Mas talvez sejam Personalidades individuais Do próprio Vegapunk Que ele conseguiu Extrair da sua própria cabeça Passar pra todos esses androids E eles continuam sendo Uma unidade única Então todos os seus androids Continuam sendo Vegapunk Não sendo Vegapunk Entenderam? Faz parte do pensamento dele Do que tava dentro da mente dele Foi pra cada um androide Mas eles são Todos individuais Enquanto o próprio Vegapunk É o cara que domina Entre todos eles Tem um acesso a todos eles E ele seria assim O mais completo de todos Bom, achei bem legal Os seis Vegapunks divididos E como eles vão se chamar Um a gente já conhece Mais ou menos Que é o Shaka Seria o lógico O sensato E faria parte Dessa emoção humana Da consciência Vamos falar assim Que seria o mais racional O segundo seria Lilith Que é a maldade Ou talvez o orgulho E a gente também conheceu ali Perto do Vegapunk Querendo fazer Algumas traquinagens Algumas maldades E tudo mais Também fazendo parte ali Do processo De como funcionam Algumas emoções humanas Sentimentos E até mesmo Características nossas, né? Porque todo mundo tem Uma maldade dentro de si, viu? Temos o talento de Edison Que tá se referindo Ao Thomas Edison Que criou a luz incandescente Gostei dessa referência também E mostrando uma parte Mais emotiva Talvez De uma pessoa Parte mais sentimental Temos o punk número 4 Pitágoras Talvez a sabedoria Mais lógica Do que a própria lógica Mais do que consciente Mais do que O racional Que é o punk número 1 Talvez um conhecimento Mais teórico Técnico A ira Que é o Atlas Que é o punk número 5 Mas foi apresentado Como o punk número 6 No desenho Então não sabemos ainda Se o Ode errou nessa parte E se trata da ira E também temos o desejo Que é o Yoki Que é o punk número 6 Ou 5 Vamos ver como se vai ser Trocado essa ordem Achei bem legal Como todos eles são desenvolvidos Não como 7 pecados capitais Mas sim como emoções humanas Ou seja Os desejos primitivos De cada humano Desde o desejo O orgulho O maldade Sensatez e tudo Tá tudo dividido Dentre os 6 punks Eu gostei disso pra caramba E a nossa Sip Zero Aparecendo ali Foi pra fechar com chave de ouro Porque eles tem a missão De acabar com todos Esses Vegapunks Por quê? Porque o Vegapunk Se uniu lá atrás Com o Kuma E graças a esse erro Do Vegapunk Provavelmente O Insama já viu Que ele não tinha Mais nenhuma utilidade Depois dele ter criado Os Seraphins E dele ainda ter O traído Vamos dizer assim Porque o Kuma Iria passar algum tipo De informação Provavelmente Pros revolucionários E com isso A Sip Zero Tem a missão De acabar com todos Os Vegapunks E provavelmente Acabar com o Vegapunk Principal Isso não é mencionado Nesse capítulo Mas diz que Ele tem que acabar Com os 6 Vegapunks Então parece que Eles estão se dirigindo Ali pra aquela ilha E também pra ajustar Um pouquinho O Seraphim Defeituoso do Kuma Agora por que Esse Seraphim É defeituoso? Será que esse Seraphim É bondoso? E o Seraphim do Kuma Ele seja o único Dentro dos Seraphins Que é diferente De todos os outros Tichibukais ali que teve? Porque ele ainda carrega Alguns resquícios Da sua própria humanidade? Bom Não sei Mas a Bonnie Quer fazer o seu pai Voltar de volta ativa E talvez o seu pai Na verdade não esteja Dentro do Kuma Que está com os revolucionários Mas dentro desse Seraphim E por isso Ele tá indo lá pra ilha E vai se conectar Diretamente nessa batalha Em Egghead Na ilha da ciência Gostei demais Esse capítulo de One Piece Trouxe bastante coisa Gostaria de saber O que vocês acharam Sobre o que vocês pensaram Sobre esses seis caminhos Que o pessoal Tá chamando de Vegapen Né? Pen por causa do Naruto E os seis caminhos E blá 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 E eu gostaria de saber Se vocês pensaram Da mesma forma que eu De uma forma diferente Do que os outros canais Que todos se referiram Aos sete pecados capitais Mas eu vi de uma forma Como se ele estivesse Pegando os desejos primitivos De cada humano Não focando nos sete pecados Naturalmente capitais Mas sim nas sete emoções humanas Amor Paciência Sensatez Maldade Ira E por aí vai Bom Gostaria de saber O que vocês acham E gostaria de saber Também o que vocês acham Que o Rob Luce vai fazer Será que eles vão lutar Contra o Luffy E vão perder feio? Bom Eu acredito que agora Num nível em Yokou E do que a gente viu dele O Luffy Detona todos os caras Ali da CIP Zero Mas Eles podem arrumar Reféns Eles podem destruir Um Vegapunk Eles podem fazer Algum estrago ali Porque não é à toa Que eles são A CIP Zero E finalmente Nós vamos ver Um pouquinho mais Da Estúcia em ação Gosto muito Dessa personagem Se ela linda Maravilhosa Bom Mistérios cercam aí Um One Piece Gostaria de saber As teorias de vocês também O Mano de Oque Está vazando Até o próximo vídeo Fui E valeu Ah Eu acho que Não tem Não, não, não Tem One Piece sim Na semana que vem Então vamos lá Fui Tchau 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 Tchau